E aí pessoal, aqui é o Nerd Negro chegando mais uma vez no canal, trazendo aí assim pra vocês mais um vídeo E dessa vez eu queria falar o seguinte, principalmente trazer uma indicação de um filme pra vocês aí assim Que é muito bom, eu já vi ele, não sei se vocês já assistiram um filme que chama-se Feitiço do Tempo Onde o cara ficava entrando num looping eterno e assim tal E ele é um cara que tá ali assim no dia da marmota e ele acorda muitas vezes E um filme que me chamou a atenção, que é um filme que entra quase dentro dessa mesma temática Porém com uma história totalmente diferente É um filme que traz por título aí Antes que o dia termine É um filme onde Ian, que foi vivido pelo Paul Nichols E a Samanta, que é vivida pela atriz Jennifer Love & Waste É onde eles formam um casal feliz e cheio de planos sobre o futuro Enquanto a Samanta busca desmonçar seu amor a todo momento O Ian procura voltar a sua atenção pra carreira e os amigos Então, quer dizer, eles estão em tonalidades sumamente diferentes Após um dia em que tudo deu errado Eles terminam o namoro E entretanto um acidente faz com que um deles mude de rumo No dia seguinte, o Ian, que é vivido pelo Paul Nichols Ele percebe que acordou novamente no mesmo dia anterior Tendo a chance de se refazer tudo o que tinha feito antes Só que agora de forma correta Seguindo a mesma linha de pensamento de feitiço do tempo O protagonista principal se vê preso nos eventos de um único dia Podendo assim demonstrar o amor que sente pela mulher amada Coisa que ele tinha feito errado no dia anterior O que que acontece? Isso leva o público a pensar e a refletir sobre o amanhã Já que nossas atitudes podem fazer a diferença em nosso futuro Então vale a pena você conferir esse filme assim e tal E depois que você vê, você volta aqui no canal E aí você dá o seu parecer, né? Eu ouvi o filme, gostei Algumas coisas que eu olhei assim eu não gostei Então eu não vou dar spoiler aí pra que você possa ver E tomar as suas conclusões, ok? Eu sou Nerd Negro Se você gostar ali assim do filme, gostar também dos nossos comentários Deixe seu cliquezinho aí assim e tal Inscreva-se no canal Não se esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhuma aí assim Dos nossos vídeos, ok? Então que a força esteja com você Fui E aí E aí E aí